Bom dia, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Olha, eu tô gravando aqui esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho do violão do Luthier Jorge Menezes. Esse violão foi um violão que eu ganhei numa rifa. Olha que bacana. Normalmente a gente acha que as rifas... A gente não tem chance, não consegue ganhar. Eu participei de algumas rifas e consegui ganhar a 16ª rifa do Jorge. E ele manda um violão excelente com case, sabe? Com um acabamento... Olha, esse aqui tem um cedro... Tem um tampo de cedro. Tem o lateral e o fundo de jacarandá pardo. É um violão excelente. Olha o som dele. Eu confesso, eu fiquei muito surpreso com a qualidade desse violão. Muito bom. Ele é muito equilibrado. O grave dele é maravilhoso. É uma delícia. Os agudos também, as coras. Você faz um vibrato, ele... Você consegue sentir bem cada vibração. Esses dias eu estava tocando com ele. Chegou ontem, né? Estava tocando com ele. Dependendo da nota que você toca, você consegue ouvir os harmônicos. Não é todo violão que tem isso, não. É um violão muito bem construído, muito bem acabado. Um violão muito bonito e com som excepcional. Vou tocar para vocês aqui alguma coisinha para vocês sentirem o som. É um violão muito bonito e com som excepcional. Lindo, não é? Para tocar a música erutita, ele é fantástico. Para tocar a bossa nova. Olha a qualidade desse som. É um violão excelente. Estou muito satisfeito. Todo o meu agradecimento para você, viu Jorge? Todo o meu agradecimento. Você sabe que você e sua família estão aqui nas minhas orações. E já era muito grato de poder ser seu amigo. Mas agora eu estou muito mais grato ainda de poder ter tido essa sorte maravilhosa de ganhar o seu violão. Viu? Deus abençoe, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.